Na última sexta-feira, a UFPR e o Hospital de Clínicas assinaram, junto ao Instituto Butantan, o protocolo para início dos testes da vacina contra a Covid-19. Serão selecionados 850 voluntários para participar da etapa de testes. Cada um deles receberá duas doses da vacina, com um intervalo de 14 dias entre as aplicações. Metade receberá o medicamento e a outra metade placebo, isto é, uma substância que não tem efeito sobre o coronavírus. Esta medida é uma forma de controle da eficácia do estudo. Neste primeiro momento, a seleção será apenas entre os profissionais da área da saúde, que são os mais expostos. O hospital montou um grupo de pesquisa que inclui alunos, professores, enfermeiros e médicos que vão auxiliar na triagem dos voluntários. A grande importância é mostrar a nossa questão de pesquisa. O hospital de clínicas é um hospital assistencial que ensina e faz pesquisa. Então, estar neste momento, estar atuando em pesquisa nas áreas mais promissoras, realmente é um grande orgulho para o complexo. Não só essa pesquisa, como várias outras pesquisas, cerca de 20 pesquisas da área Covid estão sendo desenvolvidas dentro do complexo. Quer dizer, isso vem a juntar a todas as outras áreas de pesquisas e ensaios clínicos que são realizadas na universidade e na área da saúde. Os resultados devem ser avaliados até setembro de 2021. Os pesquisadores vão acompanhar cada paciente para avaliar a segurança da vacina. O fato da Universidade Federal do Paraná estar assinando com o Instituto Butantan e algumas poucas universidades federais esse grande acordo para participar desse teste dessa vacina chinesa mostra aquilo que nós temos dito já há meses. Na verdade, desde o início da pandemia e mesmo antes. O caráter fundamental e imprescindível protagonista que a Universidade Pública Brasileira, particularmente a nossa universidade aqui no cenário parnaense, tem, inclusive em situações como essa de emergência. Isso mostra que aqui no âmbito local a gente tem muito a se orgulhar de tudo aquilo que a Universidade é capaz de fazer em termos de pesquisa e de contribuir concretamente para uma solução da saída dessa crise da pandemia. A UFPR é uma das 12 instituições brasileiras responsáveis pela fase 3 de testes humanos da Coronavac, uma vacina produzida na China e uma das mais promissoras até aqui. O estudo é duplo cego, ou seja, nem os voluntários nem o profissional do CHC responsável pela aplicação vão saber quais vacinas são verdadeiras e quais são placebo. A participação no estudo coloca o HC e a UFPR no centro de uma das respostas mais aguardadas pelo mundo e que somente a ciência pode dar. Sem dúvida que a escolha dos nossos pesquisadores, dos nossos centros de pesquisa da Universidade Federal do Paraná para fazer parte disso, não é aleatória. Isso é por causa, naturalmente, da competência e do reconhecimento científico já estabelecido por bastante tempo. O que mostra, mais uma vez, o papel central, protagonista da nossa universidade, particularmente aqui, enfim, do nosso pessoal da área biomédica no nosso hospital de clínicas, na pesquisa científica.